Vamos lá, vamos lá. Calma, calma, calma. Ela tá saindo água dela. Mano, pelo amor de Deus, gente. Sério, o que a gente vai fazer, mano? Ela tá ficando branca. A gente não entende nada, mano. Tem quarto idiota aqui. Bom, men. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bons? Então, gente, eu já invadi o canal da June pra fazer uma trollagem. Vocês me pediram muito, eu tô no meu perfil, vocês me pediram muito essa trollagem. Hoje eu vou trollar eles falando que a minha bolsa estourou. E pra aproveitar que a galera tá junto hoje, que a gente tinha marcado de comer alguma coisa, aí eu falei, né? Já que tá todo mundo junto hoje, eu vou trollar eles. A gente falou que a minha bolsa estourou. Aí eu vou gravar pra vocês verem a reação deles. Vão ver como é que eles vão reagir, que eles vão morrer comigo. Meu Deus, será que eu imagino se fosse uma realidade de verdade? Vamos ver qual vai ser a reação deles. Então, vocês já deixam muito like, véi, de verdade. Porque isso vai ser um mega assunto, não só pra eles, véi. Então, deixa muito like, se inscreve no canal. Vambora. Gente, eu tô gravando pela câmera do meu celular. Então, gente, espero que tenha ficado bom em qualidade. Aí eu vou entrar e vou posicionar a câmera agora. Vocês sabem que eu não sou muito boa com isso. Então, o negócio é só melhorar. E agora eu vou entrar e vou posicionar a câmera pra vocês. Eu estava aqui. Tem campainha aqui, Zé. Ai, olha essa barriguinha. Não, que legal, essa campainha é uma diferença. Tem barriguinha. Mulher não pode pular nele, que ela é barrigudinha. Oi. Oi, neném. Mulher, não pula na barriguinha dela. Não. Não pode pular nele, eu sou barriguda. Gente, as meninas estão aqui no quarto e estão todo mundo lá. Aí agora eu vou lá na cozinha, eu vou pedir que eu vou tomar uma água, um tipo, né? Vamos ver o que foi dela. Mãe, é sério, eu vou pegar uma água, um tipo, né? Nossa, eu vou pegar uma água aqui, viu, Rafa? Vamos lá, vamos lá. Mulher, vem, Mulher. Ih, seu amor, vem. Vem. Ai, que legal, vou ir. Pega a bolinha. Ai, eu te amo. Toma, toma, toma. Vem. Não. Vem, cara, bora fora aí. A gente vai só decidir que a gente vai comer. Vem. Não. Ela quer ver, ela tá querendo mostrar a bolinha pra gente. Ela quer ver. Quanto que eu quero chamar, quem sou? Dá um beijinho aqui, filha, perfeito. Ai, gente, eu vim com uma zoola esquisita. Quê? Ai, meu Deus. Quê? Eu tô com uma zoola meio esquisita. Que cor que você tá sentindo? Ai, tá meio esquisito. Ai, gente, caiu água aqui, ó, de mim. Que isso, velho? Mano, olha aqui, ó, molhou. Que isso, mano, você não pôs essa água aqui, mano? Agora não, eu não pôs essa água aqui, mano. Para, molir, molir. Não, prende ela. Eu acho que é minha bolsa. Saiu de você? Deixa eu gostar do que eu tô sentindo. Caraca, mano. Gente, o que que faz? É um sapo? Qual que é o seu sapo? Faz o quê? O que que faz? Não, sabe, gente. Eu não sei. Meu primeiro... Não, tem que levar ela no médico. Você tem convênio em algum lugar aqui? O que, velho? Acho que eu senti um dor. Ai, eu tô sentindo dor. Caralho, velho. Ai, faz alguma coisa. Liga pra alguém. Liga pra mãe dela. Qual que é o número do sapo? O médico levado. Liga pra mãe dela. O que que faz? Tem que deitar? Deita aqui. Gente, eu escutei vários dinheiros. Eu vi o número do sapo. Não, eu vi o número do sapo. Não, eu vi o número do sapo. Não, eu vi o número do sapo. Calma, eu não nasci pra isso, velho. Tá ligado pra mãe dela. Eu não nasci do que eu ouvi um bonelinha. Eu também escutei o meu. Gente. Isso é loucura. Isso é loucura. Não, tem que ligar pra mãe dela. Amiga, dente. Amiga, o que que a gente faz? Senta, senta. Ai, mano, que louco. Eu não faço isso. Que louco. O que que é isso? É a xixi. É a da roupa. Gente, fala o que que vai fazer. Liga pra mãe dela, mano. E aí, o delito vai nascer? Vai. Calma, amiga. Respira. Respira forte. Você sente alguma dor? Levanta os pés. Levanta os pés dela. Amiga, mas a água vai continuar saindo. Não vai levar a roupa toda. É muito suave. Calma, calma. Amiga, calma. Eu tô tonta. Calma. A gente bota no sofá, liga pra mãe dela, mano. A Elô não sabe onde tá o celular dela. Cadê o celular? Ai, mano. Eu tenho o meu, eu tenho o meu. Eu tenho o meu. Liga pro salão e pergunte o que que faz, Adiú. A gente tem que ir pro hospital. Será que coloca ela no carro assim mesmo? Eu vou pra aturar a senha. Ganha a senha. Você tá sentindo alguma contração? Tô, ei. Ai, gente. Ai. Vamos levar a Ana, se dá um... Ai, gente. Calma, calma, calma. Eu já tava vindo sentindo. Oi, Elinha. Ai, gente. Tudo bem? Não, tudo mal. Não tem cheiro. Ah, a Clara. Ela tá saindo água dela. A bolsa estourou. A bolsa estourou. O que que a gente faz? Tô tonta. Para com essa bomba, pelo amor de Deus. Ela perguntou. A gente leva ela? É pra levar ela? Conversa não é se tá lá, amiga. Mas... Trabalha de fato. Para, gente. Fala no carro. Ela tenta. Não, ela tá de boa. Você quer vir aqui? Ela tá sentindo dor. Não, Júlia. Tem que falar pra onde que é aí. Ela encontra lá no hospital, olha. Gente, eu também tô. E aí? Conversa comigo. Só não fecha o olho. Tá acordado. Não. Foi do nada. A gente sabe que ela... Ela tava normal. E aí, você não tem a mão de tirar a água dela. A gente tá sentindo alguma coisa. A gente tá sentindo alguma coisa. Quer ver com você? A gente tá sentindo a meu shot. Amiga, fala pra falar com você. Gente, vocês começaram a ver aqui. Não, eu não tô na condição de falar com ela. Fala com ela. Pergunta se a gente coloca ela no carro. Pô, eu tô te esperada, de verdade. Se não pode acontecer comigo, eu não sei o que eu vou fazer. A Nechisa tá aqui também. Pergunta se a gente coloca ela no carro e leva, gente. Eu posso levar, mas não vai ficar saindo água? Calma, encosta. Fala, amor de Deus. Você quer prender o cabelo? Você quer prender o cabelo? Gente, vamos levar ela. Pega aí. Pega o trem dela. Pega o amor. O que que tem que levar? O que tem que levar? Eu me enganar as coisas. Ela não tem nada aqui. Ela tem nada aqui. Ela tem nada aqui. Mas o carro está aqui, ó. Ela tá tão gestante. Mas eu acho que minha identidade não tem nada aqui. Para de mexer. Eu procuro, mano. É só um documento. Não tem nada aqui. Mano, pelo amor de Deus, gente. Sério, o que a gente vai fazer, mano? Ela tá ficando branca. Calma, amiga. Eu não sei, mano. Que paciente. Amiga, eu fico com vocês. O que mais que a gente leva? Ai. Não tem nada. Pera aí. Claro. Ai. Calma. Meu amor de Deus. Cuidado, eu vou tomar o carro. Calma. Vamos levar. Vamos para o carro. Vamos para o carro. Vamos para o carro, Zé. Vamos para o carro. Vamos para o carro. Gente, é pelo amor de Deus. É, eu vou levar ela para o carro. É, eu vou levar ela para o carro. Gente, é sério. Pelo amor de Deus. Vamos levar ela. Mas você não vai fazer a criança aqui, cara. Eu não tô bem. Vai, calma. Calma. Gente, mas não tem como, Clara. Como que a gente vai? A gente não entende nada, mano. Tem quatro idiotas aqui. Todo mundo fica calma. Eu tô tentando ficar calma, Ana. A gente dá um monte de Deus. Nossa, ela tá dando um monte de Deus. Vamos descer. Calma, velho. Calma. Ela não vai ficar nervosa. Eu vou tomar um monte de Deus. Você não vai conseguir me regar. Exato. Vai. Ai. Muli, muli. Não, muli. Agora não. Vamos, vamos, vamos. A toalha, a toalha. Tem uma toalha? É, abre aqui. Nossa. Quem você tá ruim? Ah, eu gostaria. Quem você tá ruim? 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 Não, não, não. Por isso que é merda. Você não acredita que ela molhou o chão todo. Eu molhei o chão todo. Você tá ruim? Eu acabei de limpar a casa. Olha, eu não tô molhando. Eu não sei, Amanda, que ela é a única que entende dessas coisas, gente. Olha, eu não tô de tudo ferido, dá pra cuidar. Ela é o que eu entendi. Mesmo assim, é a única que entendi. O rapaz, eu desesperado, não sabia se levava ela. Não, até agora, tudo... Ele me carregando no colo. Olha, ó, ele me carregando no colo. Eu não sabia, eu comecei aqui. Você era falsa, você tava florando ali, e eu não sabia o que fazer. Mano, olha o chão, gente. Eu não tô entendendo. Olha o meu pé. Eu limpei a casa toda. Eu não consegui, comecei aqui. Se fosse verdade, era um gritando mais que o outro, a menina quase parei naquilo. Filha, na minha cabeça era verdade, mano. Eu comecei a chorar, na minha cabeça era verdade. Eu comecei a chorar. E se acontecer... Não pare pra dar a gente, não, porque esse povo é louco. Não, pelo amor de Deus, não precisa, não. A gente não quer. Não parece que foi só uma encenação, porque se eu ganhar... Essa foi a encenação. Minha filha, deixa eu te falar aqui, quando foi a encenação, não precisa de encenação, não. Porque eu já peguei a dor da casa. E agora, se acontecer de verdade, a gente vai achar que é mentira e não vai levar. Aí vai ter que ter um filho aqui. Gente, isso não é coisa de fazer trollagem, pelo amor de Deus. Sabe por quê? A gente fica muito desesperada, porque a gente não entende nada. Ela estava longe da família dela. Só a gente, os quatro bocóió, pra levar ela pra ocidão, pra entender o que é uma bolsa. Uma vergonha na cara. Ah, gente, mas é isso. Mas toma sua bolsa da criança. Porque eu fui levando, fui catando, mano. Não, toma o outro. Pega o outro, precisa limpar a minha casa. Agora eu tô grávida. Ah, mas tá grávida que na hora de fazer trollagem, tacar água no chão, não tá grávida não. Pega, gravidez, não é doença não, filha. Pode ir, pode dar um jeito. Gravidência, tô aí. Eu tô suando de nervoso. Eu juro por tudo que eu vi minha mãe pela Greta aqui. Nossa, esse é que a minha filha é padre, porque esse movimento assim, o meu fiado... Eu prendi a grávida pra fazer, pra boa. Não, me dá aí, que eu não quero, eu não quero, não. Então, mas é assim, eu fiz dois meses de enfermagem, eu fiz tudo pra cá. A água que eu usei, ó, vocês nem viram. Aqui, ó, aí teve... Eu tinha te dado água nesse copo, cara. Foi, ué. Isso é ridículo. Tá aí, né, cara? Minha mão tá toda dolorida, mano. É o mais ridículo da história do meu canal. Ok, desesperada. Ele pegou nos colos. Com medo, com medo. Ela apertou tanto minha mão, olha aqui, olha como que minha mão ficou. Tá roxo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mas eu prometo, gente. Eu juro que eu não vou fazer isso mais, porque eu comecei a passar mal de verdade. Eu comecei a passar mal de verdade, então a gente fez isso daí. Já pode até induzir um parto. Induzir um parto, mas é isso. Um beijo, gente. Ai, Jesus. Por que aí? Eu gostava. Horrível, mano. Eu fiquei desesperada. Não faz isso nunca mais. E, ó, Aurora, pô nascer. Pô nascer, que a palhaçada já também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.